Isso aí foi uma viagem, cara, sabe? Amorosa, né? Uma viagem amorosa. Ao teu passado também, né? Ao meu passado e a entes queridos, literalmente, né? Assim como artistas. São, assim, uma espécie de eu poder me comungar com uma classe que tem tantas discordâncias, tantos atritos, né? E pra um plano de relacionamento em que eu possa realmente ter a chance de amar alguns que eu não tenho condição de fazer isso num plano real. Entendeu? Num plano, vamos dizer assim, comezinho, cotidiano, né? E fora os outros que eu sempre nem conheci, por exemplo, Dolores, né? Um caso. Mas aí vem o pai, né? Que eu pude... Vem a casa, a viagem. É, mas aí tem o Cassiano, que gravei a Luís, que morou na minha casa, o Cassiano. Eu tenho o Pelo da Negra, Melodia, que eu substituí o Luís Carlos da Black Rio. Toquei com Melodia, que eu aprendi coisa pra chuchu. Tem o Tim Maia, que é meu padrinho de casamento, que eu gravei a Sul da Cor do Mar.